Nova fase. Eu te enviarei ao povo de Israel. Sete anos se passaram e a amizade de Asher, Joana e Isaac, precisa resistir ao tempo. Nabucodonosor domina Jerusalém, enquanto um povo busca encontrar o seu caminho. Mas nenhuma luta é mais forte que a disputa por um grande amor. Não sei como concordou em esperar tanto tempo para se casar com ele. Por Asher, minha irmã, eu esperaria a vida toda. O Rico e Lázaro